oi mãe eu não comprei porque eu não gostei de nada eu acho que eu vou gravar mais um não consigo tá errado, antes da tocha a gente fazer aqui né tá errado já é demais O que é isso? 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 É verdade Horrível, né? É verdade Falso igual um demônio Nossa, eu não acredito Olha que ridículo É verdade Ridículo, né? Ah, mas essa foto não tá tão... Ah, então ela é linda! Não! Não, que você tá falando que a foto não tá feita, ela é linda! Imprime e põe aí no quadro! Uma espiga de milho arregada! O que que eu falo? Finge que você olhou assim e falou, meu Deus, ela lembrou do chocolate, tô ferrado. Vai. Já? Meu Deus, ela lembrou do chocolate, tô ferrado. Tá gritando com o meu gato? Chegou, foi ele. Eu quero uma caixa de ferreiro rochê. Tá vendo, gente? Criar conteúdo é muito difícil, tá vendo? Vem aqui, amor. Vem aqui. É muito difícil, a improvisação é muito difícil. Dê ideias aí. Olha, o outro atrapalhando. O outro atrapalhando. Mas é isso, dê ideias. Oi! Oi!